Oi pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo para o nosso canal, sejam todos muito bem-vindos. No vídeo de hoje eu quero estar aqui mostrando para vocês, compartilhando com vocês a minha produção do domingo e do sábado também, tá? O sábado e o domingo. Vou mostrar aqui o que eu consegui confeccionar para você estar se inspirando, tá bom? Vou passar valor sugerido para vocês, o valor que eu vendi, peso, medida, tudo certinho. Então fica comigo até o final desse vídeo, vai ser um vídeo curto, tá bom? Mas vai aí te encher de inspirações, tá? Então vamos para o nosso vídeo de hoje. Mas antes de começar aqui te mostrando os detalhes dessas peças, eu quero pedir a você que está me assistindo, que gosta aqui dos nossos vídeos, deixa o like pessoal para estar ajudando o nosso canal, deixa aquele comentário que é muito importante aqui para o canal. Então vamos lá, eu vou começar com essa peça, tá? Essa peça aqui pessoal é um multiuso, um porta-treco, como você queira chamar. A gente tem vídeo aula no canal, essa aqui eu fiz ela maior, tá? Com mais divisórias. Na vídeo aula eu explico como fazer maior e como fazer a menor, tá bom? Essa aqui é uma encomenda para uma cliente que já comprou uma, tá? Pediu outra. E eu fiz essa aqui, ó, com um espaço, ela vai usar no banheiro para pôr um creme dental maior. E aqui cinco espaços pequenos, tá? Para pôr escova de dente ou um creme dental menor, tá? Ó, ficou assim, muito linda. Olha só que linda que ficou. Eu vou medir pessoal, essa peça para vocês verem o tamanho, tá? Eu coloquei aqui, ó, uma etiqueta acrílica. E coloquei essa florzinha que eu já tinha pronta aqui, que eu uso para barradinhos, eu coloquei. E aqui a alcinha eu fiz um pouco diferente, ó. Mas ficou muito linda, eu mandei a foto para ela, ela amou. Deixa eu só mostrar para vocês o tamanho. Esse aqui, ó, ficou com 31 centímetros aqui de largura. E o comprimento dele ficou com 32, tá? Ficou um tamanho muito bom. O valor que eu vendi, pessoal, essa peça, o valor sugerido aí é de 20 a 25 reais, tá? É uma peça pequena, ela não gasta muito material. E sem falar que é uma peça bem rápido de confeccionar, tá? Uns 25 reais, 20 reais, no meu ponto de vista, tá ótimo, tá bom? Agora, eu vou mostrar outra peça para vocês. Deixa eu só subir aqui a câmera para vocês verem melhor. A outra peça, pessoal, que eu confeccionei, tá? Eu fiz essa aqui no domingo. E olha só, gente, fiz um caminho de mesa, tá? Eu já fiz outro, tem um vlog de produção, ele menor, sendo com dois motivos. Esse aqui eu fiz com três, ó. Olha que maravilhoso, gente. Muito, muito lindo mesmo. Fiz o biquinho aqui, ó. Bem simples, bem fácil. Porém, ficou bem elegante. Olha só, usei o escueca. A gente já tem videoaula aqui no canal, tá? Utilizei o cru. Olha só, fiz aqui esse desenho, que eu achei bem bonitinho. Usei aqui, ó, tudo sobras, pessoal. Nessa peça, eu usei só sobras de fios, tá? Sobrinha, tudo sobrinha. Aqui, ó, usei o goiaba, o vermelho, o bordô, tá? E fiz o biquinho, duas carreirinhas no cru e uma carreirinha de ponto baixo. E ficou assim, ó, maravilhoso. Olha o detalhe. Esse detalhe aqui, ó, eu achei bem legal, tá? Deu super certo nesse biquinho. Não precisou fazer adaptação nenhuma. Então, eu gostei demais. Gente, sei falar que essa peça ficou super econômica, tá? Pra um caminho de mesa. E bem rápido de confeccionar, tá? Não tem segredo, é uma peça super rápida. Quero deixar os créditos aqui, né? O criador, a criadora dessa peça. Eu fiz aqui do meu jeito, com as minhas adaptações, tá bom? Mas tem vídeos, vários vídeos aqui na plataforma de vários, vários modelos. Vou colocar a minha etiqueta também, acrílica. E olha só, gente, maravilhoso. O tamanho, pessoal, que ficou esse caminho de mesa, ficou com 1,30m. Um tamanho ótimo, né? Pra mesa aí, de seis cadeiras. Ficou maravilhoso. E sem falar que dá pra fazer ele menor, né? Com apenas dois motivos. Então, ficou um tamanho maravilhoso. Eu vou subir aqui a câmera pra quem quiser, né? Tirar um print aí, bem legal. Apesar que nem dá. Vou ter que subir na cadeira. Pra ficar ele aqui, o tamanho completo. Mas ficou lindo. Gostei demais, tá, pessoal? O que vocês acharam? Deixa pra mim aí no comentário. Valor sugerido, pessoal, de venda pra esse caminho de mesa. Eu vou tá vendendo a 90 reais, tá? Mas dá aí pra você vender de 90, 100, 120. Tem que ver direitinho aí na sua região, né? O valor. O material que você gastou. Tudo certinho. Eu vou colocar esse valor. Mas dá pra você vender aí até uns 120 reais, tá? Vai tá num preço aí bem bacana, bem legal. Você fazer com as sobrinhas e ter um lucro aí bem legal com as sobras. Deixa aí no comentário o que que vocês acharam. Se vocês já fizeram essa peça. Eu gostei demais. Tô pensando em fazer capa de almofada pra combinar. Então, pessoal, eu tava pensando em fazer capa de almofada combinando com essa peça e tapetinhos, tá? Não sei se eu vou conseguir, porque é tanta coisa, né? Quando a gente faz uma peça, vem tanta inspiração pra confeccionar mais coisas. Eu não sei se vocês são assim, mas eu sou assim. Se eu fizer essa peça e não tiver videoaula, quando eu for fazer a próxima eu já faço diferente e assim vai. Sempre vem inspirações, vem ideia de kits, de tapetes pra combinar com a peça. O problema é o tempo, né? A gente só tem dois braços, duas mãos. O tempo é muito pouco e é muita correria. A gente acaba não colocando todas as ideias em prática, né? Mas glória a Deus por tudo. Mas eu vou ver aí se dá tempo. Achei maravilhoso. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo, a produção aí de dois dias. Deixa pra mim aqui nos comentários a sua opinião, tá bom? Quero ver todo mundo comentando. E se vocês quiserem que eu gravo passo a passo pra vocês, deixa no comentário o que eu vou trazer, tá? Eu tô pensando em gravar pra deixar salvo, pra quando eu quiser fazer já tem, tá bom? Então, meus amores, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado de mais esse vídeo, dessa produção aqui que eu fiz em dois dias, tá bom? Vou deixar passando bem de pertinho aqui pra vocês agora o vídeo, mostrando todos os detalhes pra vocês. Então, um forte abraço. Até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.